O Banrisul apresentou bom desempenho no primeiro semestre e vai crescer mais no segundo. O lucro líquido foi de R$ 438,5 milhões. O valor é 43,8% maior que o lucro do primeiro semestre de 2010, de R$ 305 milhões. Só no primeiro semestre, o Banrisul liberou R$ 15,9 bilhões em operações de crédito. Isto é 10,8% a mais em relação aos seis meses iniciais de 2010. O resultado, exatamente dentro do que foi projetado, que nos permite afirmar e anunciar para o mercado de que o nosso gás e as metas que foram anunciadas no final do ano passado, mesmo nesse cenário de relativa volatilidade, serão mantidas. Acima de tudo, a partir de uma perspectiva daquilo que pode acontecer na economia do Estado do Rio do Sul nesse pós-que-semestre. Em 2011, o lucro líquido chegará a R$ 900 milhões, mesmo com turbulências na economia mundial. Há boas razões para isso. Há grandes obras de infraestrutura, polo naval, preços bons na atividade primária, construção civil ativa e mercado interno absorvendo o que antes era exportado. Em 21 de março passado, o Banrisul criou a Superintendência de Crédito Imobiliário. E agora, no segundo semestre, vai investir forte. Nós temos investimento também previsto, já autorizado com estudo de viabilidade, imediatamente para 31 novas agências, bem como um redimensionamento da nossa linha de comunicação de dados, onde nós pretendemos, com este equipamento e com um novo contrato, uma nova velocidade, dobrar a nossa velocidade de atendimento e a nossa capacidade na ponta onde os nossos clientes são atendidos.